Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Talvez não seja nenhum mistério para ninguém reconhecer o maior clássico do futebol mundial. Por isso, nós não vamos nos limitar a eleger apenas o primeiro colocado, mas sim os cinco maiores confrontos entre dois clubes no mundo. E para isso, nós vamos adotar alguns critérios. O primeiro critério é, obviamente, a rivalidade. Porém, ele não é o único argumento para determinar que um clássico é mais importante do que o outro. Até porque, outro critério é a relevância e a importância daquele jogo para além da esfera local ou nacional. Ou seja, o despertar de interesse que o público que consome o esporte, fora de sua cidade ou país de origem, tenha a assistir aquela partida. O potencial que o jogo tem de causar no amante de futebol a vontade de querer acompanhar aquele jogo. E aí, mesmo jogos gigantes dentro de suas praças, e que até furam a bolha do esporte, como Celtic Rangers, na Escócia, que é um clássico que envolve, inclusive, diferenças políticas, religiosas e sociais, além de outros como Ajax e Feyenoord, na Holanda, Partizan e Estrela Vermelha, na Sérvia, Olimpiakos e Panatinaikos, na Grécia, Galatasaray e Fenerbahçe, na Turquia, e o gigante clássico uruguaio Penharol e Nacional, acabam ficando fora dessa disputa. Por mais que sejam jogos gigantescos em seus lugares de origem, eles não geram comoção ou mobilização em tantas outras regiões do mundo. Vale lembrar que eu estou falando do ponto de vista de um brasileiro. E eu confesso que nunca vi essa vontade do público brasileiro em acompanhar qualquer um desses clássicos. E já que falamos de Brasil, também é importante salientar o critério ser o maior clássico do país como um critério primordial, o que automaticamente elimina qualquer possibilidade de um clássico brasileiro entrar nesse top 5. Primeiro que não há um consenso sobre qual é o maior clássico do país. Na minha opinião, é o Grenal, que inclusive é contado edição por edição desde o primeiro que aconteceu na história. Mas para muitos, Corinthians e Palmeiras, que é o maior do estado de São Paulo, tem potencial para rivalizar com o clássico gaúcho. Talvez muito por conta de grande parte da imprensa que atinge o Brasil ser de São Paulo, apesar da imprensa carioca também ser bastante forte. E aqui no Rio, há um debate sobre o maior clássico do estado. Porém, nenhum deles é forçadamente apontado como o maior do Brasil. Na minha opinião, sem debate aqui no Rio de Janeiro, pois Flamengo e Vasco, além de terem o ódio mútuo entre as torcidas, desportivamente falando, são de fato as maiores torcidas do estado. Mas pelo charme do Fla-Flu, que está inclusive presente no hino rubro-negro, além do fato da expressão Fla-Flu ser sinônimo de polarização na linguagem popular brasileira, até pela sonoridade, né, da expressão, há essa discussão quanto a se Flamengo e Fluminense não possa competir com Flamengo e Vasco pelo rótulo de principal clássico carioca. Além de vários outros clássicos estaduais, que são importantíssimos e que são muito mais locais do que nacionais, mas que merecem ser citados. Cruzeiro e Atlético em Minas, o Atletiba no Paraná, o Bavi na Bahia, cada cidade tem pelo menos um grande clássico, mas o Brasil não tem um dos cinco maiores clássicos do mundo, beleza? Até porque voltemos ao primeiro critério, dificilmente vai haver uma comoção fora do país, ainda que haja fora de seus respectivos estados para acompanhá-los. Mas ainda dentro desse critério de não ser o maior clássico de um país, podemos citar clássicos que até geram interesse fora de suas praças, mas existem outros dentro das fronteiras nacionais que são maiores e mais importantes, como Raça Independiente na Argentina, Roma e Lazio na Itália, Arsenal e Tottenham na Inglaterra e até um jogo que foi duas vezes final de Champions League recentemente, Real Madrid e Atlético de Madrid, que durante muito tempo foi dominado pelos merengues que se viam praticamente sem adversário dentro de sua cidade. E é esse critério que também elimina Everton e Liverpool e Manchester United e Manchester City da disputa. Por motivos diferentes, O Merseyside Derby, como é chamado o clássico de Liverpool, já foi muito maior do que é hoje, quando o Everton era de fato uma das maiores forças nacionais. Hoje em dia, a realidade do Everton é a de brigar contra o rebaixamento ou no máximo, figurar no meio da tabela. E o próprio Liverpool adormeceu por décadas e chegou a ficar 30 anos sem conquistar a Premier League, alternando brigas frustradas pelo título e também campanhas de meio de tabela. Já o derby de Manchester também é muito parecido com o derby de Madrid. O United foi muito dominante na liga nos anos 90 e 2000, enquanto o City, até ser adquirido pelo grupo dos Emirados Árabes em 2008, era um clube coadjuvante no país e que vivia à sombra do rival. Hoje dá para dizer que o City, há pelo menos uma década, vive melhores anos do que o Manchester United, mas não a ponto de fomentar ou sustentar a rivalidade como uma das cinco maiores do mundo. Cenário similar ao River Derby, o clássico do Vale do Ur, maior rivalidade da Alemanha entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, que sequer é o jogo que vende a Bundesliga para o mundo. Este jogo é o chamado Der Klassiker, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, times que polarizaram por muitos anos as disputas pelos principais títulos no país e que geram, inclusive, eventos mundo afora, todos os anos, promovidos pela Bundesliga nos dias deste jogo e que chegou, inclusive, a ser uma final de Champions League em 2012 e 2013. Porém, a Alemanha também não tem um dos cinco maiores clássicos do mundo, assim como a França também não. O Le Klassiker, como é chamado o jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, um clássico que tem muito mais a ver com rivalidade entre as cidades e entre os torcedores do que entre os clubes, já que o PSG é um clube de pouco mais de 50 anos de fundação e, apesar de ter se isolado recentemente como o maior campeão nacional do país, ele cresceu e se tornou essa potência financeira quando foi comprado na última década. Diferente do Olympique de Marseille, que até hoje ainda é o único clube do país campeão europeu, mas que mal consegue se classificar para Champions com regularidade em anos recentes. Portanto, também não geram a comoção fora da França para a gente acompanhar esse jogo. Chegamos a dois países peculiares, onde três clubes grandes em cada um deles geram clássicos locais. Em Portugal, temos o derby de Lisboa entre Sporting e Benfica. Mas como os encarnados como clubes são amplamente mais bem-sucedidos do que os leões, o considerado grande clássico do país é entre Porto e Benfica, dois clubes bicampeões europeus, os dois clubes com maior número de taças nacionais e os dois maiores representantes de cidade que também têm rivalidades sociopolíticas e econômicas. E na Itália, é difícil definir qual é o maior clássico do país. Entre os derbys locais, não há dúvida que o derby de la Madonina, como é chamado o jogo entre Internacional e Milan, é o maior da terra da bota. Porém, ambos têm gigante rivalidade com a Juventus de Turim, a ponto de muitos afirmarem que tanto os torcedores da Inter quanto do Milan odeiam mais a Juventus do que o próprio rival de cidade. Não à toa, o jogo entre Inter e Juventus é chamado de derby de Itália e o jogo entre Milan e Juventus que ganhou força nos anos 80 quando ambas as equipes chegaram a dominar o cenário nacional e internacional e até hoje geram dúvidas entre qual dos dois é o maior clube do país, já que a Juve tem quase o dobro de títulos de ligas nacionais que os roçoneiros e o Milan é o segundo maior campeão europeu e o maior italiano com sete tafes, chegando inclusive a fazer a final da Champions com os Bianconeri em 2003 e levar a melhor naquela oportunidade. Com isso, com dois desses três jogos, abrimos o nosso top 5 de maiores clássicos do mundo. Em quinto, justamente Juventus e Milan, pelos motivos expostos, confronto entre os dois maiores clubes da Itália, embora não sejam da mesma cidade, o maior campeão nacional do país contra o maior campeão internacional. Em quarto, o derby de Milão, Inter e Milan, o derby della Madonina, confronto que apesar de ter o Milan com mais títulos totais, tem uma Inter com mais vitórias no confronto direto. Em terceiro, Manchester United e Liverpool, o Northwest Derby que confronta os dois maiores clubes da Inglaterra, também de cidades diferentes e que são rivais por razões industriais. Liverpool, referência no porto marítimo do país no século XVIII até a criação do canal de Manchester no século XIX, que fez com que Liverpool perdesse o posto de única cidade no ramo e passasse a ter uma competição. Mas que dentro de campo, são grandes rivais, pois disputam o posto de maior clube da Inglaterra por várias décadas. O Liverpool chegou a ter 18 títulos nacionais contra 7 do United e durante o período de seca dos Reds, os Red Devils acabaram conquistando 13 taças na era Alex Ferguson e ultrapassaram os rivais de Liverpool. Hoje, o United ostenta 20 taças contra 19, apesar da lista de conquistas europeias ainda ser favorável ao clube da terra dos Beatles com 6 títulos contra 3 do time de Manchester. No confronto direto, vantagem para o United. Em segundo, River Plate e Boca Juniors, o maior clássico da Argentina e de toda a América do Sul. As duas maiores torcidas de Buenos Aires e de todo o país. Os dois clubes com o maior número de títulos nacionais e que também confrontam torcidas com diferenças socioeconômicas. O Boca é reconhecido como o clube do povo ou das camadas mais humildes da cidade. E o River, que é apelidado como Los Millionarios, justamente por ser em média o clube das camadas mais ricas, da elite argentina. O Boca, que na minha opinião é o maior clube da América do Sul, o terceiro maior em títulos internacionais na história, incluindo seis libertadores e três mundiais de clubes, contra o River, que detém o maior número de campeonatos nacionais, que são 38. E que, apesar de menos libertadores, 4, venceu o duelo mais importante da história desse confronto, a última final em dois jogos da história da Liberta. Inclusive, deveria ter tido o segundo jogo no Monumental de Núñez, estádio do River, mas que por um apedrejamento no ônibus do Boca, por parte da torcida, a partida foi remarcada para o estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, com mais de 62 mil pessoas presentes, envolvendo torcedores dos dois clubes, amantes do futebol e até jogadores em atividade, como Messi, Griezmann, Godin, James Rodriguez, Bonucci, o técnico Diego Simeone e o ex-lateral Zanetti, o que atende muito ao critério do interesse global em acompanhar a partida. No confronto direto, vantagens chinês e mais bem curtinha, o confronto é muito equilibrado. E o maior clássico do mundo, não é surpresa para ninguém, Real Madrid e Barcelona, El Clásico Espanhol, mais um que transborda a esfera esportiva, o Real Madrid, símbolo máximo da capital e a realeza espanhola, e o Barcelona, clube catalão, que é uma região que busca por anos sua independência enquanto país. Rivalidade que vem desde os tempos da ditadura espanhola com o general Francisco Franco e que se intensificou com a contratação de Alfredo de Stefano em 1953, que tinha assinado com o Barcelona, feito amistosos com a camisa do clube catalão. Mas o Real Madrid, tratando com o seu clube, o Milionários da Colômbia, anunciou sua contratação no mesmo período. O caso foi parar no Ministério dos Esportes do país, que apresentou como solução o jogador atuar pelos dois clubes em temporadas alternadas durante quatro anos. O Barcelona rechaçou a ideia e o resto é a história. De Stefano é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Real Madrid. Conquistou cinco títulos europeus pelo clube, parou de jogar como o maior artilheiro da história da equipe e simbolizou mais uma vitória sobre o Barcelona, que foi justamente ter conseguido a sua contratação. Além de vários outros episódios históricos, como o jogo das garrafas em 68, que foi o protesto da torcida do Real Madrid na final da Copa do Rei, perdida em casa contra o rival por conta de um pênalti não marcado pela arbitragem. Os dois 5 a 0, um para cada lado em 94, vitória do Barça e em 95, vitória do Real Madrid. Em ambas, com o dinamarquês Michael Laudrup, que trocou de clube entre as temporadas, estando sempre no lado vencedor. A contratação de Figo em 2000, ele que era o melhor jogador do Barcelona e foi contratado pelo rival depois de prometer que não iria. E no seu primeiro jogo de volta ao Camp Nou, teve uma cabeça de porco atirada contra ele como símbolo de sua traição. Os aplausos a Ronaldinho Gaúcho em 2005, após o 3 a 0 do Barça no Bernabeu e após um golaço do Brasileiro. A torcida merengue se levantou para aplaudi-lo de pé, lembrando que era o período em que o Real Madrid vinha com os Galácticos e o Barça se reerguia no cenário nacional, liderado pelo Camisa 10. E o grande período recente da rivalidade que foi a era Messi-Cristiano Ronaldo, os dois maiores jogadores da década de 2010, que polarizaram as disputas individuais de bola de ouro, chuteira de ouro, recordes, alcançaram as artilharias máximas da história dos respectivos clubes e elevaram ainda mais a importância e interesse do mundo em acompanhar o maior jogo, não só de La Liga, mas de todo o planeta. Para muitos, os dois maiores clubes do mundo, tendo em seus elencos os dois maiores jogadores da época e dois dos maiores de todos os tempos. No número total de títulos e de vitórias oficiais, vantagem merengue. As vitórias mais confundentes também são do Real Madrid, 11x1 em 1943 e 8x2 em 1935. Mas o Barcelona, por exemplo, tem um 7x2 em 50, um 6x1 em 57, um 6x2 em 2009 e 5 vitórias por 5x0 em 35, 45, 74, 94 e 2010. Por tudo isso, não há dúvida, El Clássico, Real Madrid e Barcelona, é o maior clássico de todos os tempos em toda a história do futebol. Mas agora chegou a sua vez de comentar, cornetar ou até concordar com a nossa lista. Mudaria algo no nosso top 5 de maiores clássicos do futebol mundial? Entre os citados, faltou algum? Na nossa disputa caseira, qual é o maior clássico brasileiro? Fica à vontade para opinar aqui nos comentários, sempre com muito respeito diante de discordâncias ou opiniões adversas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!